Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver as duas vítimas da moto voando depois de atingirem o carro. O capacete de um deles foi parar na frente do supermercado, metro de distância do local onde eles caíram. Os dois veículos vinham subindo a rua Joaquim Leal de Camargos, no bairro Chácaras Tubalina, em Uberlândia, quando o carro tentou fazer uma conversão à esquerda. A moto, que tinha acabado de passar pelo quebra-mola em alta velocidade, não conseguiu parar a tempo. O condutor da moto tem 22 anos e não possui habilitação. Mesmo assim, ele estava trabalhando como motorista de aplicativo. A família dele, que esteve no local, informou que não foi o primeiro acidente do rapaz que fraturou a perna direita. A passageira da moto tem idade aparente de 25 anos, segundo o corpo de bombeiros. Ela apresentou lesões na região da cabeça. Os dois jovens foram encaminhados para o pronto-socorro da UFO. O motorista do carro não se feriu.